Peço orações para que consigamos atravessar essa tempestade com a certeza de que Nossa Senhora sempre está do lado daqueles que são dela. Uma certeza que aprendemos, Guto, porque somos consagrados à Nossa Senhora, é de que tudo aquilo de bom que a gente possa fazer, quem faz é ela. Tudo aquilo de ruim que a gente possa fazer, porque somos criaturas humanas, ela conserta. E aquele que a gente deixa de fazer, ela completa. E esse é o sentido da escravidão sagrada que temos em relação a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E assim, Santa Teresinha dizia, com toda razão, que por detrás das nuvens, o céu é sempre azul. A gente sabe que faz parte da vida a luta e olhando para detrás das nuvens, ter a certeza do que vem depois. A cruz que você leva aí no peito, a cruz que eu levo aqui no peito, bem grande, é provisória. Sempre provisória. Porque o fim é a ressurreição. De modo que vamos atravessar e quero crer que Nossa Senhora não vai passar desapercebido por esse momento. Nossa Senhora Legenda por Sônia Ruberti